Os equipamentos novos foram obtidos através de convênios, mas em meio à tecnologia estão também os problemas. Com o passar dos anos, o Hospital São Camilo vem enfrentando sérias dificuldades financeiras. Estrutura comprometida, faltam médicos e funcionários e uma dívida de 200 mil reais. Essa é a realidade vivida hoje pela instituição de saúde. A gente faz campanhas, busca alternativas, mas o custo diário é muito alto e dá uma defasagem muito grande no final do mês. Somente no ano passado, mais de 29 mil pessoas foram atendidas na emergência. E para cada paciente, o Sistema Único de Saúde paga somente 11 reais a consulta. Pessoas de Imaruí, Garopaba, Paulo Lopes e Laguna também usam os serviços do hospital. As condições atuais da instituição já não são suficientes para atender a grande demanda. A gente já fez redução de alguns profissionais, mas temos bastante dificuldade de mantermos tanto o profissional técnico, enfermagem, pessoal da manutenção, quanto a parte médica. Um conselho municipal está sendo criado para tentar salvar o hospital. Os participantes dessa iniciativa tentam ganhar o apoio dos empresários da região. Essa será a última chance de arrecadar o valor necessário para que o hospital continue funcionando. O prefeito de Imbituba admite que a cidade não suporta um grande hospital. O governo municipal hoje repassa 52 mil reais mensais à instituição. Para recuperar o local, seriam necessários quase o dobro desse valor. Uma parceria com o Conselho de Autoridades Portuárias da região pode ser a saída para evitar que o São Camilo feche as portas. Nós procuramos a comunidade portuária e estamos tentando criar taxas municipais junto aos armadores de navios, junto aos usuários do porto, para tentar dar uma nova possibilidade de sustentação financeira para que o hospital de Imbituba continue com suas portas abertas. Caso não dê certo, o hospital pode fechar? Sim, com certeza. Não ter no hospital acaba tudo. Para onde que esse povo vai sem recurso? A maioria não tem recurso, né? Para ficar em Tubarão, Criciúma, Florianópolis.